Se eu comprar o meu, não precisa ser muito gente, se eu comprar o meu, não posso comprar o dele, mas você comprar o seu, o seu, o seu, porque a gente já vai ajudar, se cada um fizer a sua parte, a gente vai estar ali porque envia para essas crianças, que não é difícil, né? Às vezes a gente reclama de algum problema que a gente tem, qualquer coisa, mas depois a gente para aproveitar os problemas que essas crianças têm, né? Tem, um Big Mac não é nada para ajudá-las, né? Com certeza, e ainda nessa festa com a Ana Olivia, com essas pessoas maravilhosas, é sempre bom ajudar, e a Ana Olivia pode ficar um pouquinho comigo, aqui pertinho, assim, aqui no palco, uns minutinhos, que ela tem outro compromisso também, a gente já vai para outro McDonald's, depois tem show à noite, mas ela vira prestigiar, ajudar, sem dúvida alguma, que vocês podem fazer estando aí, assistindo aqui, com certeza, o show, e também comprando o seu Big Mac, ok? E ela vai ficar aqui comigo, do ladinho, e eu vou chamar o Anton, é isso? O Anton, aplausos para o Anton, que vai subir aqui!